Gente, e o 2º Batalhão da Polícia Militar de Três Lagoas vai realizar uma força-tarefa agora no período do Carnaval. Mas a Polícia Militar também está de olho nos crimes de importunação sexual. A reportagem é do Israel Espíndola. A importunação sexual é um tipo de violência que pode ocorrer em diversas situações, como no transporte público, em festas, no trabalho, entre outras. Ela pode envolver comportamentos como gestos obscenos, contato físico não desejado, exposição de partes íntimas, entre outros. No Carnaval, as pessoas paqueram, interagem, flertam e namoram. Neste ano, a Polícia Militar de Mato Grosso do Sul estará fiscalizando os clubes e locais onde há aglomeração de pessoas para que não ocorra esse tipo de crime. Como explica o tenente do 2º Batalhão de Polícia Militar, Renato Ribeiro. Então, criaram esse tipo de penal, pela Lei nº 13.718. Ele ocorre quando? É praticado um ato libidinoso, sem a permissão dessa pessoa, para satisfazer a lacívia, o desejo da própria pessoa que está fazendo ou de outra. Então, ele vai consumar quando houver uma passada de mão, vamos dizer, um esbarrão. Então, esses casos que não se enquadram ali num crime de estupro, propriamente dito, ou em outros delitos ali contra a liberdade sexual. Ele pode ser cometido contra uma criança, contra um adulto, contra uma mulher, contra um homem. Não requer uma condição especial da pessoa, mas que haja esse ato libidinoso, sem o consentimento da vítima, para satisfazer essa lacívia, esse desejo da pessoa que está tocando ou de um terceiro que está ali visualizando, que está próximo. Durante a folia de carnaval, é natural que aconteça a paquera, a azaração. Mas a pessoa precisa estar atenta e respeitar o limite para não estar cometendo o crime de importunação. E vale lembrar que este crime vale para todos os sexos e também idade. A polícia de Mato Grosso do Sul divulgou em grupos de mensagem nas redes sociais um vídeo explicando sobre a importunação sexual. Muita gente ainda tem dúvidas sobre quando esse tipo de ação se torna um crime. E o principal, não é não. O beijo roubado, forçado, o puxão pelo braço ou pelo cabelo, agarrar pelas cinturas, cantadas invasivas, passar a mão sem o consentimento, são exemplos de importunação sexual. Não é não e ponto final. Isso é uma diretriz para ser adotada no todo o Estado, é uma diretriz já feita do próprio comando. Veio aí a PM5, inclusive, com um vídeo para especificar, para explanar como que funciona para que as pessoas tenham ciência. E razão do carnaval, dessa data festiva, onde as pessoas vão para se divertir e acabam ali fazendo a injeção de bebida alcoólica e ficam um pouco mais propensas ou soltas. E a gente acaba vendo esses episódios trágicos aí de passar a mão, de esfregar e coisas do tipo. Então a gente vem trazendo a lume esse crime para que as pessoas tenham ciência. E se ocorrer algum tipo de violação dessa ou qualquer outro crime ou contra a liberdade sexual ou outro previsto na legislação, nós iremos atuar. Os dados do Sistema de Gestão Operacional da Secretaria de Segurança Pública de Mato Grosso do Sul mostram que as ocorrências de importunação sexual aumentou nos últimos dois anos em Três Lagoas. De acordo com o levantamento, foram 18 casos em 2021. Depois, em 2022, o número de vítimas de importunação sexual chegou a 37. E em 2023, já são quatro ocorrências desse tipo. Para o tenente da Polícia Militar, a população deveria refletir sobre esses números. Consequentemente, sobre o comportamento e respeito ao próximo. É um crime que muitas das vezes é cometido dentro de casa ou em ambiente de trabalho. Esse tipo, essa quantidade, eu diria assim, um número, não diria alto, mas é um número para que a gente tenha um pouco mais de tato, de observar para controle, né? Porque esses casos ocorrem, não está ocorrendo assim no dia a dia. Ele ocorre na maioria das vezes em intramuros, ocorre nos lares. Muitas vezes, que nem a gente vê, é a criança mesmo, que acaba sofrendo esse tipo de ação. Ou a mulher no ambiente, ou o homem mesmo, mas no ambiente familiar, dentro de casa. Às vezes, é até um próximo que pratica esse delito. Que não chega a ser um estupro, no final das contas, mas é registrado aí a importunação ofensiva. Porque não houve, às vezes, a violência, a agravização. Se for a criança, exatamente, a gente vai verificar que, como a criança não tem a capacidade de existência, às vezes foi registrado com importunação, mas pode se tratar, na verdade, de um delito de estupro, ou uma tentativa de estupro, que o Ministério Público futuramente vai proceder com a ação penal correspondente. E as pessoas que se sentir vítima de uma cantada ou passada de mão, devem sim denunciar, como orienta a PM. Ela deve nos procurar, ligar o 190, procurar a delegacia mais próxima, se for o caso, que nós iremos até o local e iremos tomar todas as medidas legais pertinentes ao caso.